A prefeitura faz limpeza em praça pública, mas esqueceu de um detalhe, o entulho, né? O murundu ali, como é que chama o negócio lá também? Inleirou tudo e ficou lá quietinho no meio da rua, põe aí. Esta praça na quadra 605 Sul está abandonada. Segundo os moradores, até 2014 a área era só o mato. Mas aí, a prefeitura iniciou o processo de jardinagem, que nunca terminou. Após a limpeza, os funcionários teriam jogado entulhos nos arredores da praça. E alguns montes ficaram no meio da rua. Quem mora no local reclama da situação e da sujeira. A prefeitura mandou os trabalhadores arrancaram o mato, mandou uma maquininha também, um tratorzinho. E arrancaram os mato, fizeram montar aí, montar aí, todo mundo está vendo. E nunca veio buscar, né? E no fim, nem vieram fazer a praça mesmo, nem levaram a sujeira nem nada. E é só dizendo, no dia que eles vieram aqui, eles disseram que não, nós vamos continuar, vamos fazer a praça, vamos deixar prontinho. E está desse jeito aí, né? O mato alto também é um problema, segundo os moradores. Acarretando uma insegurança no local. Está atrapalhando muito, porque é a questão também da questão da dengue, porque quando chove fica água empoçada aí. E a questão também das crianças para brincar aqui na pracinha, está difícil, por causa desse matagal, desse entulho que está errado há dois meses. Há mais de dois meses já, né? E a questão também desses lotes muito mato é a questão da violência também. Aqui é lugar de bandido se esconder e vem a questão da segurança, que põe a vida da gente em risco também. Não pode nem passear aqui à noite, que bandido pode se esconder nesse matagal aí e a gente não tem visão nenhuma. E aí está atrapalhando muito e tirando também, deixa a gente preocupada nessa questão da limpeza. E é uma pracinha boa das crianças brincar, da gente sentar à tarde, mas não tem estrutura nenhuma. Começaram a colocar aí a questão da parte da grama, da iluminação e pararam. E deixaram esse lixo aí já há muitos dias já. Como se já não bastasse os moradores terem que conviver com o mato alto, a prefeitura fez o favor de retirar o lixo e o mato de cima dessa praça e jogar no meio da rua. O entulho, que já está aqui atrapalhando o trânsito há quase dois meses, agora cresce mato em cima. O monte, que fica no meio da rua, já ocasionou acidentes de trânsito, já que fica em uma esquina. E moradores cobram uma solução, já que o monte está lá há mais de dois meses. A própria prefeitura que jogou o lixo aqui nunca recolheram. Aí fica incomodando os vizinhos, mau cheiro desse lixo aí, cria muita água aqui, sujeira. Quando chove, barra água? Aí barra água e não escorre na água de água, fica tudo empossado aí. Já teve acidente de gente querendo virar e de repente? Já, já, porque aqui atrapalha, virado aqui, vem sempre, vem moto e sai carro aqui. Aí atrapalha o trânsito. Tá aí, né? Tem que fazer o serviço, é completo. Já que começou a fazer, termina. Não deixa não, termina. Tem que fazer, termina.